Bom dia, cultura nos esportes Cultura A partir de agora, Janela Esportiva Tradição com informação na Rádio Líder da Cidade Janela Esportiva O melhor do esporte na cultura Com a marca da liderança dos campeões da bola Os campeões da bola Muito bem, são pontualmente 11 horas 7 minutos Quem está acostumado com a AM deve estar se levando um certo susto Porque nesse horário, a nossa querida agiocultura AM Ondas Médias de 790 Apresenta música e não esportes Nesse momento, a Janela Esportiva dos Campeões da Bola Está sendo exibida no Facebook dos campeões da bola Dos estúdios da eventuária E quando deixou as 11 vai até o meio dia Então parte da equipe está lá E parte da equipe foi convocada para vir aqui A Rádio Cultura AM 790 Para falar de alguma coisa que nos sensibiliza muito E nos entristece muito Mas é a história do rádio E de uma história fantástica do rádio de Araraquara História simbolizada por tudo aquilo que representa uma emissora Que foi fundada em 1932 Dois dias antes da eclosão da Revolução Constitucionalista de São Paulo De 32 Contra a ditadura de Getúlio Vargas Então estamos falando de uma rádio Que tem uma história magnífica Estamos falando de uma rádio cultura Que fez e faz parte ainda da vida de muita gente De casais e namorados Que se conheceram ao som das músicas irradiadas pela rádio cultura Que se conheceram naquele auditório ali da Avenida Espanha De Cadeiras de Madeira Para assistir os grandes programas de auditório da Rádio Cultura da PRD4 Inclusive o inesquecível Rádio Teatro da PRD4 E quantos shows fantásticos foram realizados ali Quantas vozes nacionais e internacionais de sucesso Desfilaram, ecoaram por aqueles corredores e por aquele auditório Então a gente se sente triste É uma mistura de tristeza Mas também de alegria E eu vou explicar porquê De tristeza nós nem precisamos falar Porque daqui a pouco, ao meio dia A Rádio Cultura AM deixará de existir Será desligada dentro desse contexto Implantado por órgãos do governo Nessa migração de emissoras AM Para uma faixa do FM E aqui conosco, tanto a Rádio Cultura Rádio Morada do Sol também E também outra rádio De uma história magnífica Antecipada essa história Inclusive pela Rádio Voz da Araraquarense Que foi um marco na radiofonia de Araraquara E do Brasil também Então o misto de tristeza É porque isso vai acontecer inexorável Não tem como ser evitado Alegria Primeiro é por todos nós Termos tido a oportunidade De participar dessa história da Rádio Cultura E naturalmente fazer alguma coisa Ainda que modestamente Para engrandecer essa história E eu não estou falando apenas Da minha pessoa Nem da minha equipe Dos campeões da bola, não Estou falando de todos aqueles Que desde 1932 Deram muito de si Para que a cultura se firmasse Primeiro como uma grande emissora E depois se constituísse Numa emissora modelo No rádio de São Paulo E do Brasil Então, nesse momento A gente não pode esquecer Algumas figuras Nós sempre somos Traídos pela nossa memória Mas algumas figuras Não podem ser esquecidas José Araújo Quirino dos Santos E Alcides Alves Ferreira Esses foram os pioneiros Da Rádio Cultura Eles que eram Trabalhadores da Estrada de Ferro Araraquara Logo em seguida A família Lupo Entrou na sociedade Foi apenas o começo O começo de tanta coisa De tanta coisa boa De tanta coisa bonita Que rolou até Os dias de hoje E quem participou Dessa história E quem ainda participa Porque na verdade Temos ainda alguns minutos De Rádio Cultura do Mar Só tem motivo de orgulho Só tem motivo de satisfação Por tudo aquilo Que foi feito Desde os primórdios da rádio Em 1932, 1934 E veio crescendo Até os dias de hoje Quanta gente foi revelada Quantos excelentes profissionais Em várias categorias Passaram por aqui Tão excepcionais Que a memória deles Apesar do AM desaparecer Ela jamais será esquecida Essas figuras tão ilustres Do rádio de Alaraquara Na cultura Permanecerão conosco eternamente Continuarão a nos envolver Continuarão a nos orientar Continuarão a mostrar O verdadeiro caminho Que o rádio deve seguir Nós sempre falamos Que o rádio é imbatível Ele sofre perdas Às vezes irreparáveis Mas ele é teimoso Ele é persistente Ele continua Nem que seja na memória Nem que seja na memória E é nessa memória Que estamos apostando agora Quando nós temos certeza De que milhares de pessoas Estão nos ouvindo Para junto conosco Fazer a despedida Das ondas médias Da radicultura Uma rádio que na verdade Não começou no 790 Não A cultura em AM Ondas médias Operou primeiro em 1370 kHz Até 1983 Depois graças ao doutor Wilton Lupo A frequência foi transferida Para 790 Onde continuou brilhando Até hoje Na história do rádio esportivo Constam várias transmissões Uma delas No dia 26 de setembro De 1937 No estádio municipal Então Siqueira Campos Entre o paulista De Araraquara Que era uma grande força Do esporte amador E o 15 de novembro De Jaú O paulista venceu Por 3 a 0 Numa promoção especial Quem narrou o jogo Foi o famoso locutor Nicolau Tuma Que veio especialmente Da rádio difusora De São Paulo Para fazer a transmissão Pela cultura Tuma era conhecido Carinhosamente Por locutor Metralhadora Tal a velocidade Da sua narração Foi uma das primeiras Antes algumas Haviam acontecido Através de rede Com a cadeia verde-amarela Não aquela Cadeia verde-amarela Que surgiu depois Com a rádio Bandeirantes E foi simplesmente histórica Essa rede verde-amarela Era coisa do governo No tempo de Getúlio Vargas E de lá para cá Muita coisa aconteceu Mas eu não quero falar Sozinho de tudo isso Por isso alguns companheiros Que viveram até mais Do que eu Todo esse tempo brilhante Da rádio cultura Estão aqui Nos nossos estúdios Outros vão participar também Para que cada um deles Possa interpretar O pensamento Que toma conta Do seu coração Da sua alma No momento em que vamos Dizer adeus Às ondas médias Da rádio cultura E o primeiro deles A quem tenho prazer De anunciar Agora com muita emoção Inclusive É uma das figuras Mais respeitadas Na história do rádio De Araraquara No rádio esportivo Sim Mas no jornalismo Também No entretenimento Também É um grande amigo Um grande companheiro E uma figura Ímpar na história Do rádio E da rádio cultura Por isso Ele está aqui conosco Nesse dia Tão importante De hoje Wilson Silveira Luiz Obrigado pela sua presença Um grande abraço Você que está aqui Para compartilhar Conosco Desse momento histórico Da rádio cultura Obrigado Zé As manadas Parabéns Pelo Nath E Realmente A gente Tem tanta história Para contar Quando se fala De rádio cultura Que Eu digo Para os mais novos Que O prefixo Era PRD4 Ele era um dos Mais importantes Do Brasil Para se ter uma ideia A PRD4 Trouxe aqui Em 1941 Para Laquara Uma das maiores Expressões Da música Mundial Era o Tito Esquipa Então E vai por aí afora Um Sem número De fatos De histórias De shows De Rádio Novela Para quem não sabe A Rádio Novela Em Rádio Ela foi Oficialmente Consagrada Na Rádio Cultura Da Laquara Tempo do Amaral Gurgel Que depois Foi para Rio de Janeiro Para a Rádio Nacional Direito de Nascer E outras tantas lá Então Olha A Rádio Cultura Da Laquara Tem história Para mais de menos Então A grande alegria Minha Particularmente De todos aqueles Que participaram Foi de dizer Para os Para os Amigas Para os filhos Para os netos Para os bisnetos Que mostrou Que tem os bisnetos Eu fiz parte Dessa emissora Então É uma tristeza Muito grande Muito embora Se deva Respeitar A evolução Dos tempos A internet Mudou tudo Mudou tudo Os costumes E Para melhor Para facilitar A comunicação E a gente sabe Realmente Como a A comunicação Entre os seres humanos Melhorou Barbaridade Com a invenção Da internet Mas A história Que a Rádio Cultura Construiu Ela era Tão importante Inclusive Quando na época Ela conseguiu A onda De 62 metros A onda De 62 metros Para o prefixo Ela só tinha Dois no mundo Então Ela era Sintonizável Em qualquer parte Do mundo Quando não tinha internet Então Consequentemente Ela levou A programação Que era Conjunta AM Tem antigamente As ondas longas Que depois De acordo Com as mudanças Da Atmosfera Ela foi Se tornando Um sinal Difícil Como é O AM Também se tornou Um Muito obstáculo Em relação Ao FM Então Então A Rádio Cultura Ela merece Na história De Araraquara E do Rádio Brasileiro Um capítulo Muito especial E a gente Vê com tristeza Que ela vai embora Mas tenho certeza Absoluta Que aqueles Que participaram Ao longo De todos Esses Anos Desde 1932 Quando ela começou A atuar Primeiramente No estúdio Na Rua 3 Na Rua São Beto Depois passou Para a Avenida Feijó Entre as ruas Um E dois Depois passou Para a Avenida de Espanha Depois foi Para Duque de Caxias Depois foi Para Para Vai lá Para o cemitério Das Cruzes Ali em frente Ali, né Posteriormente Passou Passou também Para a Avenida Feijó Passou lá Depois veio Para a fonte De um outro endereço Aqui um pouco Para baixo Então nós estamos E aqui está Mas Puxa vida Quem me dera Poder Contar Os capítulos Que ficarão Marcados Indelevelmente Na história Da Aracuara Eu Portanto Só tenho a dizer o seguinte Obrigado Zé Pela oportunidade Se me concede Dizer algumas palavras Embora emocionado Porque Fogem os detalhes Mas agradecer a Deus Por ter feito parte Dessa equipe Cumprimento a todos Que estão no presente Que vão continuar Continuarão Na 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 Frequência modulada Com a mesma força Com a mesma intenção Com o mesmo brilho Com o mesmo profissionalismo Com o mesmo idealismo E com a mesma vontade De prestação de serviço Rádio Cultura Volta no passado Para prestar homenagem A figuras que foram Importantes Naquela época De começo Também E uma época Bem mais recente Roque José Ágil Por exemplo Roque José Ágil Grande truco Antônio Jorge Moreira Antônio Jota Marcondes Machado Dorival Marcondes Machado Sidney Schiavon Criador da Janela Esportiva Dorival Falcone Denizar Alves Quanta gente Né Wilson Luiz Quanta gente Vai ser duro Lembrar de todo mundo Wilson de Freitas Wilson de Freitas Ene Rodrigues Sicarelli Antônio Carlos Sicarelli Porto Alegre Pessoas fantásticas E uma geração Que veio também Depois Importantíssima Né Do Antônio Carlos Araújo Do Ivan Roberto Antônio Carlos Rodrigues dos Santos Wagner Bellini Cássio Prando Né Lembrar Da área sertaneja Com o Inozélio Com Caipira Alegre Diferente Que alega toda a gente O Inhotino Tanto tempo aqui Conosco também Né Edson Tom Putinelli Né Essa bandeira Filho do senhor Nadino Filho do senhor Nadino Então Olha A gente realmente Fica emocionado Agora Preparem os seus Corações aí Porque nós temos Uma matéria Especialmente preparada Já está engatilhada E vai pro ar Feita por um jornalista Que merece o nosso Maior respeito Um grande amigo Um texto Simplesmente sensacional Tenho certeza Tenho certeza que todos Vão se emocionar E um detalhe Que fez parte Dessa história Também E ele se lembra Muito bem disso Mas tem muita gente Pra falar Tá pronto aí? E tem a Zezé Já na ponta da linha Já viu? Daqui a pouco A gente fala com a Zezé Bellini Também uma voz Inesquecível Na sua homenagem Às locutoras Da Rádio Cultura Mas antes vamos Ao editorial de hoje Da revista Comércio Indústria E agronegócio Do excelente jornalista Que participa conosco Agora Dessa despedida Das ondas médias Do AM da Cultura O espaço está aberto Para o jornalista Ivan Roberto Peró Apresentamos o nosso Ponto de Vista Nesta sexta-feira 31 de janeiro Do Moacir Franco Na programação musical Da Rádio Cultura Da BRD4 Coisa simplesmente Inesquecível E a gente falou De tantos nomes aqui Vai continuar falando De tantos nomes Falamos de locutores De grandes locutores Mas o espaço aqui Está aberto Para grandes locutoras Que a Rádio Cultura Também teve A Dilson João Tellaroli Vários nomes importantes Que estiveram aqui Dos quais você se lembra Muito bem E um desses nomes Ela está conosco Na linha aí Para conversar Mandar o seu abraço E manifestar todo O seu sentimento Que ela tem Nesse dia Em que as ondas médias Da Rádio Cultura Deixarão de existir Eu faço questão Que você, meu amigo Tenha a honra De fazer essa apresentação De agora Nessa janela esportiva Especial Que só está no ar Para homenagear A Rádio Cultura Os ouvintes da Rádio Cultura E aqueles que ajudaram A construir E a escrever Essa história Maravilhosa Da nossa Sempre querida BRD4 Muito bom dia José Roberto Obrigado pela oportunidade Um abraço A equipe Dos campeões da bola Da qual a gente fez parte E continua fazendo Ao seu lado Como fundador Eu me lembro muito bem Você deve se recordar também Não é bem o caso hoje O assunto é outro Mas eu me lembro muito bem Quando nós perdemos Na época Hoje se chama Patrocinador Master Um grande patrocinador Às vésperas do campeonato Os nós dois Sentados lá fora Na rádio Lá nos Britos Cabeça baixa Que nós vamos fazer Aí chegou o saudoso O Celiberto Falou Vamos comigo E felizmente conseguimos Um novo patrocinador Em condições melhores Para trocar a bola E estamos aí até hoje Para completar 35 anos Está lembrado? Está lembrado bem disso Foi uma grande vitória Exatamente Uma grande vitória Bem É evidente que Eu estou muito mais Me sinto mais capaz De falar da Rádio Voz Consequentemente De Rádio Morada Porque Eu fui um dos fundadores Da Rádio Voz E como disse o Ivan Em 1958 Mas participei muito também Da PRD4 Como ouvinte Como frequentador Dos auditórios Os programas infantis Síria Esquiavão Então A gente fica entristecido Porque o tempo urge Não dá para falar De todo mundo E a gente corre o risco De esquecer De muita gente Me lembro Por exemplo Quem estaria muito bem Para falar aqui para nós Seriam os saudosos Dorival Marcos Machado Jofre Davi Araquem Toredo Piz O Odebergo Que não era Outro Mas era um excelente Programador E muita gente Outros que ainda Estão aí Encontro Odesto Por exemplo Foi operador De som Pelas ruas Quase que Semanalmente O Mário Pacellini Tanta gente Boa O próprio Tom Que está aqui Poderia ajudar A lembrar A lembrar de mais Alguém Lá de trás Da antiga PRD4 Da Avenida Espanha Infelizmente É uma pena Que isso vai acontecer Mas dizem que É o progresso Dizem Roberto Nós temos que É o preço a pagar Tentar caminhar Ao lado dele E não ir contra ele É verdade Muito bem Então essa voz Marcante Que marcou Programas de entretenimento Simplesmente Sensacionais Mas que fez tudo Fez jornalismo Fez esporte Também E é uma figura Fantástica Que fala por ela Fala pela família Fala por todos Aqueles que tem por ela Uma admiração Muito grande Estamos orgulhosos Nesta homenagem Que se faz As ondas médias Da Rádio Cultura De colocar no ar Uma voz Que o ouvinte Nunca esqueceu E jamais Vai esquecer É muito bom É uma honra Para nós Tê-la aqui Nesse programa Especial Maria José Bellini Zezé Bellini Um beijão Para você Minha irmãzinha Bom dia Olá Bom dia Gente Bom dia Mesmo É com muita emoção E muita gratidão É claro Que nós estamos Ocupando Esse prefixo Da cultura Então eu fico Muito lisonjeado Por vocês Terem lembrado Da gente Aliás Zé Roberto Parabéns Pelo teu aniversário Tudo de bom Felicidade Um grande beijo Um beijo Para o Adilson Para o Marquinhos Enfim Essa turma Toda Da cultura Até então Estava na Avenida A gente Foi muito bom Foi reconfortante Nesse momento Mas de forma Aquilo que você Falou aqui Um abraço E um beijo Eu é que agradeço Zé Roberto Um beijo Para toda a equipe Para toda a família Cultura Um grande abraço E muito obrigado Pela oportunidade Beijo Você sabe que A família Belinda Teve mais uma pessoa Que trabalhou em rádio A gente me ensinou Inclusive a ser operador De som O cunhado Da Zé O falecido Saudoso Vinicius Brunelli Vinicius Brunelli Exatamente É por isso que é um perigo A gente falar nome Porque acaba sempre esquecendo Sempre esquece Por exemplo No caso aí da Zé Eu tenho a certeza De que ela falou por ela E falou por outras Locutoras Extraordinárias Que a Rádio Cultura Teve A Irene E vou parte A irmã da Irene A Baby Lane A Baby Lane A Leonice Quem mais? A Leonice A Leonice Então realmente Tivemos vozes femininas Marcantes aqui Na história da Rádio Cultura Eu me lembro O Wilson vai lembrar também Da nossa primeira repórter Quando hoje se fala Ah o futebol Tal Tem umas mulheres Estão transmitindo Tem o futebol feminino As mulheres estão ali E tal Nós somos de certa forma Pioneiros aqui Com a Lurdinha Sim Lurdinha Zanotto Professora Lurdinha Zanotto A primeira repórter É Extraordinária Conhecedora do Do Rambo Realmente Contribui muito É hoje Bom Graças a Deus José A gente faz parte Dessa história Porque olha É um legal A gente na área esportiva Por exemplo Um locutor Que colaborou muito Em muitas horas Com a Rádio Cultura Antônio Walter Lá de São Carlos Sim Antônio Walter O Luiz Eduardo Rebouças De Ribeirão Preto De Ribeirão Preto Do Dô Tanta gente O Veloso Veloso É uma história Afinal são 87 anos Exatamente É brincadeira Então é um orgulho Para a gente Falar para os nossos descendentes Que nós Fazemos parte Dessa história Porque a história do Como disse aí Na época romântica Do rádio Quando não existia televisão Nem internet Nem GPS O rádio era aqui Era Transmitir O pulsar Dos corações De todos os segmentos E modéstia a parte Como se priorizava A qualidade Ah não tem dúvida Você ia fazer Um, dois, três testes Para poder É Ter um leque Você não precisava Caçar ninguém Para entrar na rádio Não Era abrir o teste E a fila Dobrava o quarteirão Exatamente Agora Araraquora Tem histórias maravilhosas Eu fico muito preocupado De não esquecer nomes aqui É difícil É Então A gente faz questão Nesse momento Eu me lembro também De três nomes É na área esportiva Aquele que além De meu amigo É o Para mim Uma figura fantástica Que é e continua sendo O cara O Antônio Carlos Araújo Não podemos nos esquecer Do Antônio Carlos Rodrigues do Santos Uma das maiores expressões Do rádio esportivo Do Brasil Não foi lá para cima Porque não Não tinha intenção De ir para lá Exatamente E o Toninho Na área musical Foi repórter de campo também Mas o Toninho Que hoje está em Matão Inclusive Quando se fala do rádio Na cidade É a primeira imagem Que vem à nossa mente É do Toninho Que trabalho que ele fez No rádio E continua fazendo É uma referência Uma referência Agora há um outro nome Que nós não podemos esquecer Também na área jornalística Da rádio cultura Que é o Geraldo Polesi Que durante tanto tempo O Polesi comandou Com brilhantismo Incrível o jornalismo O jornalismo da rádio cultura Todos os programas Do jornalismo Da PRD4 Então o Polesi merece também Todo o nosso respeito Toda a nossa consideração Por tudo aquilo E a outra grande figura Que faz parte Dessa história maravilhosa No rádio E até o mais antigo Lembrando aquela figura Carismática Entre aspas Do Lázaro Vando Minguim Que ficava na portaria Inclusive com histórias curiosas Vamos falar Para descontrar aí um pouco Me lembrava que O Falcone chegava a fazer o programa Chegava sempre em cima da hora Então ele tinha um monte Uma papelaiada Um monte de jornal Ele não conseguia organizar Ele esparramava tudo Em cima da mesa do estúdio Então Mas ele parece que Não sei o que aconteceu Ele e o Lázaro Vando Minguim Tiveram uma briguinha Entre os dois Perderam amizade Qualquer coisa Então eu me lembro Uma vez que ele chegou Em cima da hora E precisava abrir Precisava apertar o botão Para abrir a porta E ele Oi Minguim Pelo amor de Deus Estou perdendo hora E nada Aí quando está quase em cima Ele apertou o botão Ele entrou A rádio cultura tem Realmente precisava Escrever um livro Para contar O que ela representa Para o Araraquara Temos de folclore De música De arte De cultura De rádio teatro Como eu disse Pioneiro no Brasil E tantos outros Falando em rádio teatro Comandado pelo Jofre Davi Davi Seu Brandão Que voz tinha Ótimo locutor E também um bom rádio ator Exatamente É uma história sensacional Uma pequena curiosidade Porque parece Eu não me lembro o ano Que a rádio através Dos 62 metros Ela tinha da audiência Os rádio aficionados E uma vez De repente Chegou um cidadão Cabelinho bem branquinho Tinha aquela roupa jardineira Com uma mochila nas costas Que não era uma coisa muito comum Para visitar a rádio Eu não lembro o nome dele Era um cara da Holanda Que veio conhecer a radicultura Então eu nunca me esqueço Que o saudoso Jô Rodrigues Davi Que era um experto Em falar em francês Em falar inglês Alemão Ele era um poligrote Então eu fiz essa entrevista Na parada Foi uma coisa super curiosa Pena que não tem coisa Guardada Mas foi Tem história para contar Tem muita história Bem Tem uma relação de nomes aqui Que eu vou ler E peço a vocês Que me ajudem E peço desculpas Se eventualmente Um ou outro foi esquecido Porque Se a gente fala de alguns E não fala de outros É complicado São tantos São tantos Tantos Mas a nossa intenção É pura e simplesmente Nos lembrarmos de todos E fazer esta homenagem A todos É exato Isso não é de forma Proposital Então eu relacionei Aqui dentro Do que foi possível Marcondes Machado Roque José Age Sidney Schiavon Denizar Alves Dorival Falcone Antônio Carlos Araújo Ivan Roberto Peroni Antônio Carlos Rodríguez Rio dos Santos Wagner Bellini Cássio Prando Em Osélio Mário Pacerini Repito aqui o nome Do Mário Pacerini Geraldo Pereda Benê Chacchini Inotino Edson Putinelli Jofre Davi José Maria Brandão Enio Rodrigues Caraça Tadeu José Alves dos Santos Adilson João T. Laroli Osnei Montanari Maria José Bellini Que falou conosco Ilene Volpati Sua irmã Leonice Geraldo Polese José Zácaro Lázaro Minguim Sidney Capato Laércio O Virgílio Quintão Que também mais recentemente Foi figura importante Nessa história Virgílio Bergamim Virgílio Bergamim Pai do Chico de Assis Chico de Assis O Laércio Que trabalhou muito tempo Conosco Adilson na área Administrativa O Bergo Mário Pacerini José Conde Sobrinho Wilson Luiz Que está aqui Carlos Alberto Valdassari Marinho Rosa Ierto Lopes E tanta gente E os mais recentes Também Que estão conosco Valdir E lembrar também Do Wagner Que era irmão Do Valdir E que veio de Itacuaritinga Um deles era delegado De polícia Lá em Itacuaritinga Acho que era o Valdir Não me lembro Vagner Pículo Tanta gente Vagner Pículo Exatamente E aqueles que No caso Dos campeões da bola Porque aí Eu vou ter que falar Rapidinho sobre esse assunto Porque quem Fez parte também Linneu Carlos Linneu Carlos A bola está completando Trinta e cinco anos Desses trinta e cinco anos Vinte e seis Aqui na Rádio Cultura Vinte e seis anos Na Rádio Cultura Então a gente Agradece também A todos Que desde a primeira equipe Em mil novecentos e oitenta e cinco Inclusive o Giovanni Peroni Que está aqui também Nos visitando E é muito bem recebido Porque faz parte da equipe também A gente se lembra Daqueles que Desde o início Em oitenta e cinco Ajudaram a construir Essa história magnífica Dos campeões da bola Que se funde Com a própria história Da Rádio Cultura E aqueles que estão Conosco hoje aí Segurando a peteca Para que ela não possa cair Um abraço para a Suzy Timpani Exatamente Então o Marquinhos Chioquini O Vaguinho Fiorini Zequinha Belisario O Marcelo Iafuso O Beto O Jackson Toda essa gente boa O Carlos Renato Segura O Zé Roberto Ferrari Enfim O Jefferson de Oliveira O Celso O Douglas Carmeleno Que até algum tempo atrás Esteve conosco também O Adriano Ferreira O Helter Torres A gente não se esquece Dessa gente Que é o pessoal De cara nova De repente Estabelecendo Uma nova cara Do Rádio Esportivo Porque Tem que mudar Na verdade Nós Seres humanos Somos incapazes De conseguir Juntar tudo Como faz A internet Porque tem nome Ainda vamos esquecer o monte Vamos esquecer o monte E por isso que a gente Pede desculpas Bem Eu faço questão De chamar o Zé Servan Aqui também Que está aqui no estúdio Por quê? Porque ele faz parte De uma família Que está intrinsecamente Ligada à história Da Rádio Cultura A história da Rádio Morada Porque o AM da Morada Também se desliga hoje E também a Rádio Cultura Tony Hilda Tony Hilda Mineiro Manoel Servan Enfim Eu me emociono Quando falo muito Da família Servan Do Dú Glacial Quantos shows Do Dú Glacial No auditório Da nossa querida PRD4 Então Zé Você é bem-vindo aqui É para a gente Poder fazer um registro Também da parte musical Da rádio Dessa área sertaneja Muito divulgada Pela PRD4 Pela Rádio Cultura E aí Os seus parentes Todos Frequentaram Com muito brilhantismo Aqueles microfones Do auditório Da Rádio Cultura Você também é bem-vindo aqui E com a sua presença A gente presta homenagem Não só dos campeões da bola Mas de todos Da Rádio Cultura Da família Das ondas médias Da cultura A tudo aquilo Que vocês significam E vão continuar significando Para a história do rádio Zé Primeiramente Eu quero deixar aqui A minha gratidão Pelo que você está fazendo Nessa homenagem Você sentiu A responsabilidade Daquilo que era O rádio AM Daquilo que nós fizemos Que a minha família fez Falando no nome de famílias Quantos sobrenomes Quantos sobrenomes Quantos sobrenomes Então o que eu tenho Que agradecer Eu já tive mais O coração mais apertado Mas durante a semana Ouvindo Campeões da Bola O Zé Roberto Vinha falando algumas coisas E aquilo vinha Me deixando mais alegre Mais alegre Mas menos confiantes É num futuro Que o AM vai sumir Com eles Sobre uma cultura E imagina vocês O Douglas Cial Com 17 anos Me assistiu lá Para 1900 de bolinha Tinha que cantar Numa rádio Tinha que viajar Num trem E tinha que cantar Num circo Eles não viveram Para ver O fim do circo Para não ver O fim dos trem Meu pai Manuel Moreno Senhor Manuel Servan Vidal Tinha um trem Que subia e descia Subia e descia Lá com a irmã Subia e descia E que as pessoas Né Wilson Luiz No seu imaginário fértil Aos campeões da bola Que tem um amor profundo Pela ferroviária Meu pai amando a ferroviária Com o senhor Wilson Luiz Que eu levo para o rádio Quem trouxe o Manuel Moreno Para o rádio Foi o senhor Wilson Luiz Com a sua gratidão Meu pai Era uma suportista Melhor qualidade E dentro desse contexto Ter meus irmãos O Emmanuel trabalhou Na rádio Cultura Rádio Morada E lá nós temos O Tony Mineiro Que trabalhou Eu falo cultura, cultura Aílda Aílda Servan Porque na realidade Existiu a cultura E a cultura, cultura Que eu falo Onde você era dirigido Para o grande Toninho Antônio Carlos Rodrigo de Santos Aquilo era Todo mundo queria ir Meu pai Numa noite maravilhosa Catou Aliás o Tadeu Alves Sabe disso Catou um amigo cubano Que eu via Pelas ondas tropicais Que eles falavam Vieram para Soncar E pegaram um arpista Um cigano E vieram cantar aqui Os transmissores De cultura Incomensurável A gente Como fala o Luiz A gente vai querer falar A emoção Vai tomando Vai se perdendo Zé Obrigado por isso Que está acontecendo aqui Você fez isso valer Deus o mantenha assim E durante a semana toda Eu como seu ouvinte E como Aquele radinho Lá A gente foi ficando Assim menos Menos infeliz Ouvindo o que você está dizendo Isso assim mesmo E vamos Que vamos E o Manoel E o Manoel Passou E vai Todo mundo vai passar E o trem Foi embora O trem foi embora Deixou a estação Pegou o trilho Da saudade Mas a gente Não vai se esquecer Nunca daqueles Que fizeram A história do rádio E a gente vai estar Praticamente fechando o sexo Aí Ouvindo Esse CD Sensacional Que o Zé Servan trouxe Essa música Que é uma página Brilhante Da verdadeira música Raiz Da verdadeira música De verdade mesmo Do nosso Incrível sertanejo Coisa linda Coisa linda Bem Eu quero enviar Já estamos Encaminhando para o final Porque tem horário Determinado Aí para que A chave Seja desligada O cabo seja puxado Eu não quero nem ver isso Não quero nem participar disso Certo? Mas infelizmente É o que vai acontecer Mas eu quero primeiro Enviar um abraço De muito respeito E consideração Porque ele faz Música sertaneja E é também Um grande companheiro De trabalho O Nil Bueno Nil Bueno Que também foi Sempre uma figura De destaque Na programação musical Da Rádio Cultura E a gente não pode Se esquecer Do Juca da Serra Que também foi Um apresentador sertanejo Simplesmente espetacular Já está Num patamar superior Há muito tempo Mas seria uma injustiça Também que a gente Se esquecesse Do Juca da Serra Geraldo Marquez Geraldo Marquez E toda Toda equipe Tem muita gente Para a gente falar Para trás O Osorito Amigão do Wilson Luiz As madrugadas Veio de São Paulo Para cá E o Inozélio Sim Até recentemente Foi Alvo de Inhotino Inhotino Exatamente Muita gente A gente pede Sinceramente Perdão Nem desculpas Perdão A eventualmente Aqueles nomes Que a gente Deixou de citar Mas eu quero registrar E enviar Um forte abraço Inclusive aos companheiros João Marquinhos Que está aqui Conosso Marquinhos Que o Kine E também Naturalmente Ao pessoal Da nossa retaguarda Lá nos estúdios Da evento Ara Porque Esse finalzinho Aqui Está Uma live Nossa No ar Que está No ar Ao vivo Dentro da janela esportiva Aqui nos estúdios Da rádio cultura A gente está apresentando Uma janela esportiva Especial Mas temos A nossa janela esportiva Tradicional Ao vivo Agora No facebook Dos campeões da bola Muito obrigado Ao Marcelo Iafuso Ao Helter Torres Ao Jackson Ao Beto Toda aquela Gente boa Ao Zé Roberto Ferrari Ao Vaguinho Que ficaram Com a responsabilidade Da apresentação Do programa Então Muito obrigado A todos A gente fica Profundamente emocionado Passado Vai O futuro chega O presente é uma constante Mas a saudade continua Eu Na minha parte Eu garanto Que Eu estarei sempre Pesquisando Nos meus arquivos Implacáveis Para continuar tendo Nos meus ouvidos E na minha alma O som da cultura Giovanni Fala rapidinho Um bom dia Para a gente Poder Encerrar Bom dia Zé Bom dia Wilson Bom dia Dils A gente fica Emocionado Porque as histórias Que o AM Proporcionou Principalmente As jornadas Esportivas Dentro do esporte Da cidade de Araraquara Marcou realmente Uma jornada Interminável Talvez Dos campeões Da bola Então Eu confesso Para você Que sou apaixonado Pelo rádio Acho que está no sangue E a gente Espera que Essa história Ela possa ser contada E perpetuada Por aqueles Que estão chegando Ao longo Como nós estamos Fazendo hoje Contando essa história De vocês Que são Imortais No rádio De Araraquara E principalmente Na imprensa Da cidade de Araraquara Bem, como diria Ivan Roberto Está suando O apito Da torre Da radicultura A locomotiva Está ganhando Velocidade E vai desaparecer No túnel Do tempo Nos resta A saudade O companheirismo A saudade De amigos Que já partiram Mas que estão Sempre conosco Nos orientando Dando a todos nós A luz que precisamos Para o nosso caminhar Obrigado a você Eterno ouvinte Da radicultura Obrigado a você Que escreveu Essa história Maravilhosa Nós que ainda Estamos aqui Não sabemos Por quanto tempo Só temos que falar Muito obrigado Obrigado Rádio Cultura Obrigado PRD4 Obrigado Por tudo aquilo Que você Rádio Cultura Nos permitiu Viver Durante tanto tempo Um grande abraço Movido Pela saudade Tchau 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 Tchau